Olá, torcedor gremista. O Grêmio, infelizmente, na iminência da Série B, precisa tomar muitas providências de forma séria, de forma adequada, para que possa sair da segunda divisão rapidamente e, no ano que vem, tirar o Grêmio dessa situação vexatória e colocar o Grêmio na primeira divisão, lugar de onde o tricolor nunca deveria ter saído. Mas, para isso, o Grêmio precisa romper alguns paradigmas. Um deles é deixar de terceirizar o departamento de futebol, algo que ocorre desde 2012, quando entregamos a chave do vestiário a Vanderlei Luxemburgo. Isso não é coisa apenas de Romildo Boussin, mas sim, parece ser algo institucionalizado dentro do Grêmio. O Grêmio precisa mudar de forma dramática, de forma consistente e efetiva. O Grêmio tem que mudar. Se continuar da mesma forma, vai ser muito difícil de sair da segunda divisão. E, para isso, precisamos, primeiramente, não mais terceirizar o departamento de futebol. Que, por incrível que pareça, é atividade e fim do clube. É o objetivo do Grêmio. Futebol. E nós terceirizamos o vestiário a terceiros. Isso é algo absurdo e é por isso que estamos nessa situação atual. E é preciso refletir e entender por que estamos errando há bastante tempo. Segundo lugar, o departamento de futebol é preciso ter pessoas que entendam de futebol. As pones, amigos, parentes não podem mais estar no vestiário do Grêmio. Ex-funcionários, ex-atletas que foram afastados ou pelo departamento de futebol, departamento médico, ou estão ali por ser amigo dos dirigentes. O Grêmio precisa mudar e fazer um departamento de futebol profissional. E aí vemos o seguinte. Hoje temos no cargo um vice-presidente de futebol, Denis Abraão, que é uma pessoa que entende de futebol, é uma pessoa dedicada ao Grêmio, é uma pessoa que está ali há 45 dias, 50 dias, para tentar resolver os problemas do Grêmio, apagando incêndio, tentando fazer o que pode e o que precisa fazer nesse período. No entanto, como o próprio Denis Abraão diz, ele é dono de duas, três empresas e está ali de forma abnegada, trabalhando pelo Grêmio. E o meu pensamento é que todo departamento de futebol deve ser profissional. Se Denis deve manter-se na condição, se quer continuar no departamento de futebol, ele deve ser remunerado. Deve trabalhar no Grêmio e para o Grêmio, cumprindo seus objetivos, metas e recebendo salário. No entanto, se Denis Abraão não puder mais permanecer no Grêmio a partir da queda iminente que está para acontecer na semana que vem, que venha uma pessoa responsável e que conheça futebol. E aqui só existe um nome que pode assumir o Grêmio de forma efetiva, capaz e em curto prazo começar a resolver o problema do Grêmio. Chama-se Paulo Roberto Jardim Pelaipe, um excelente gestor de futebol, que conhece futebol, conhece o meio, conhece os meandros do clube, conhece quem contrata, quem vende, conhece os empresários, conhece os jogadores, sabe quanto custa, quanto vale, quando termina o seu contrato, quando expira o contrato de um atleta, Paulo Pelaipe respira futebol e conhece. Paulo Pelaipe que já passou pelo Grêmio, que trabalhou muito bem no Flamengo, que trabalhou por vários clubes do futebol brasileiro e que tem total capacidade de assumir o Grêmio. Paulo Roberto Jardim Pelaipe é o nome efetivo e certo para assumir o Grêmio. Pelaipe, muitos dirigentes hoje no Grêmio não gostam de Pelaipe. Obviamente, por quê? Pelo mesmo motivo que eu venho falando para vocês há bastante tempo. Pelaipe tem opinião, quem tem opinião está fora do Grêmio. Então Pelaipe tem opinião, conhece futebol, ou seja, exclui 99% das pessoas que estão no departamento. Pelaipe conhece futebol, conhece o Grêmio, conhece o meio e é o nome mais adequado. Algumas pessoas do conselho de administração do Grêmio não gostam de Pelaipe. Porque ele tem opinião e vai interferir nos mandos e desmandos do que vem acontecendo hoje em dia. Mas o Grêmio precisa mudar. O torcedor precisa entender que se o Grêmio não mudar, ele não subirá em 2022 para a Série A. Isso é claro, é fato. O presidente Romildo continuará em 2022, sozinho como está esse ano. Na segunda divisão será pior ainda, porque ele vai jogar contra o São Paulo e Correia, contra o Brusque, Londrina, sozinho. Não vai ter mais avião fretado, vai ter ônibus de linha, tudo ficará mais difícil. E os vice-presidentes que já estão afastados hoje, permanecerão afastados e em campanha política como já estão hoje. Hoje, o Grêmio precisa mudar. O Grêmio precisa de um gestor de futebol que conheça futebol. Se deles Abraão não permanecer no Grêmio, por vontade própria, o Grêmio deve escolher, deveria escolher, pelo menos essa minha singelíssima opinião, Paulo Roberto Jardim Pelaipe, que é o homem talhado para o setor. Um gremista, gaúcho, que conhece o Grêmio, com muita experiência de futebol e que sabe o que fazer. Não irá fazer contratações inadequadas. Não irá gastar mais do que deve. E fará pelo Grêmio o que o Grêmio precisa para retornar à primeira divisão. Dê uma olhada, torcedor, pense, todo mundo hoje já está em campanha, mas o Grêmio precisa de um ano para retornar à primeira divisão. Se o Grêmio não voltar à primeira divisão, metade dos pré-candidatos de hoje não concorrerá, porque todos só querem entrar no Grêmio na boa. Então dê uma olhadinha, olhe os nomes e veja que realmente o Grêmio precisa de um gestor de futebol. Seja Denis Abraão, se ele não permanecer, Paulo Roberto Jardim Pelaipe é o nome mais adequado para o Grêmio no meu modo de ver. Te convido para acessar kto.com, digita lá o código promocional História Grêmio, vai ali no chat e pede um bônus. Conhece EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de Grêmio, vai ali no Instagram, arroba gremista historiador, maior círculo particular de objetos relacionados ao Grêmio no Brasil. E se você quiser reduzir sua energia elétrica em até 95%, tanto para imóveis residenciais quanto para imóveis comerciais, acessa lá Action Man Engenharia, no descritivo desse vídeo, está o link do meu amigo Lucas, que vai fazer um projeto bem bacana para você. O Grêmio precisa efetivamente mudar, ter um departamento de futebol profissional, de pessoas que entendam e conheçam não só o Grêmio, mas o métier, o que está faltando bastante no clube. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.